Pessoal, olha só isso aqui, lá na minha Trindade, hein? Um carro desgovernado atingiu comércios e até uma igreja. Olha, eita, passou no meio. Olha, o dono daquele carro ali deu uma sorte danada, hein? Meu pai amado! Foi lá em Trindade, quem conta pra gente é a Camila Rodrigues. Põe pra rodar. Esse acidente aconteceu na noite de ontem e destruiu aqui a parte da frente dessa igreja. Nós temos imagens do circuito de segurança que mostram o exato momento em que esse carro desce desgovernado aqui por essa avenida e atinge em cheio esse estabelecimento aqui, essa igreja. Inclusive, também destruindo parte de um outro estabelecimento, que é uma ferragista aqui. A Edneia estava aqui na hora e foi um susto, porque estava cheio de crianças, né? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Foi um susto. Eu estava orando lá no altar, meu esposo estava aqui, vigia na porta. Aí, quando ele viu, que ele olhou, vinha um carro desgovernado, perdeu a direção e veio na contramão e atingiu aqui. Mas, se fosse no dia de culto normal, tinha matado as crianças. E aí, esse carro, ele desceu lá de cima de um supermercado. A gente consegue ver pelas imagens que não tem ninguém dirigindo. O que o dono do carro afirmou? Que ele parou lá pra fazer uma compra no supermercado. Não lembra se puxou o freio de mão, não lembra se acionou algum item lá ali de segurança. E o carro desceu sozinho. Ele desceu pela rua, passou ali pelo canteiro central, invadiu a pista contrária e atingiu aqui toda essa estrutura, deixando o pessoal bastante assustado. Infelizmente, ninguém ficou ferido. Foi só um susto mesmo, né, Edneia? Foi só um susto. Muito grande. E agora você falou que foi até um livramento, né? Depois dessa situação, a gente vê aqui essas imagens, essa situação de que ficou aqui. O que é que passa na cabeça? Nossa, eu agradeço a Deus todo momento, toda hora, porque foi um livramento muito grande de Deus. Agora pode até comemorar outra data de aniversário, né, pra todo mundo? Pode sim. Obrigada pela sua participação. E aí, o dono desse carro agora, ele acionou o seguro, a seguradora que ele tem, pra vir fazer esse reparo aqui, tanto na parte estrutural, quanto na parte do hidrômetro também, que acabou afetando o abastecimento de água aqui do estabelecimento comercial, que fica aqui bem ao lado. Ainda bem que foi só um susto. Volto com vocês. Muito obrigado, Camila Rodrigues.